A Palavra É Eternal Deixe o meu povo ir. Tá bom. A melhor pizza. Ah, fácil. Verão passado, barraca de pizza na pista de skate. Pizza de peperoni com abacaxi. Eu comi uma sozinho. Melhor jogo de futebol. O segundo da temporada, final do segundo tempo, meu gol de cabeça, gol! Melhor truque de cartas. Pronto? Só preciso de mais 14 baralhos, 15 quilos de pena e um ovo de avestruz. Gizmo, não temos essas coisas. Tá, então, segundo melhor truque de cartas. Não temos bananas gigantes nem pedras da lua. Esquece. Ah, melhor viagem do Superbook, que tinha um gigante. Davi Golias. Melhor viagem do Superbook, que tinha espadas em chamas. Se eu tivesse um ovo de avestruz. Já sei. A batalha no céu entre Miguel e Lúcifer. Já sei. Melhor viagem do Superbook. Que teve o quê? Nada. Só a melhor e mais incrível viagem do Superbook. Qual acham que foi? Uau. Pensa só, Joy. De todas as nossas viagens com o Superbook, acha que nós já estivemos na melhor aventura de todas? A melhor aventura de todas do Superbook? Acho que não tivemos. Superbook! Superbook! Eu vou levar vocês para ver coisas que se buscassem nos tempos antigos, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra até hoje, e procurassem de um lado ao outro do céu, nunca veriam algo tão grandioso quanto isso. algo que nunca foi visto ou ouvido. Meus geosensores indicam que estamos na terra de mediando o ano... Ora, ora, o que temos aqui? São viajantes que se perderam? Ah, a gente não se perdeu. Sou programado para... Digo, eu quero dizer que... Sabia que essa palha é mesmo de primeira? E essa? E essa e... Quer saber? A gente não é daqui. Meu nome é Chris, e esses são a Joy e o Gizmo. Eu sou Moisés. Perdão, mas parece que preciso ir atrás daquelas ovelhas do meu rebanho. A gente te ajuda. Obrigado pela ajuda, crianças. Esse lugar aqui é muito legal. Mora aqui faz tempo, Moisés? Já moro em Midian há alguns bons anos. Oh, e onde morava antes daqui? Morava no Egito, e fui criado como filho do faraó. Espera, faraó, tipo faraó, rei do Egito? Sim. Mas no tempo do antigo faraó. Mesmo sendo criado egípcio, eu nasci hebreu. Um dia vi um capataz egípcio batendo em um escravo. Não! Eu tentei impedi-lo, mas ele resistiu. E eu o nocauteei. Mas isso já faz tempo. Encontrei refúgio aqui em Midian, e vivi feliz por muitos anos. Criei minha família, e cuidei dos rebanhos. E os escravos estão livres, certo? Infelizmente, não. Meu povo continua escravo. E agora serve a um novo faraó que é ainda mais cruel. Moisés. Moisés. Vejam! Moisés. Moisés. Eis-me aqui. Não se aproxime. Tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Eu sou o que sou. Que isso, Moisés? Está falando com uma planta? Shhh. Olha, o arbusto está pegando fogo, mas não está queimando. Tenho visto meu povo sofrendo como escravos no Egito. Tenho escutado o seu clamor, e sei quanto eles estão sofrendo. Sinto pena deles. Agora vá. Eu envio você ao faraó. Você vai tirar meu povo, o povo de Israel, do Egito. Mas quem sou eu para ir até o rei e tirar o seu povo do Egito? O faraó é um homem duro e sem Deus. Por que me daria ouvidos? Eu estarei com você, e você saberá que eu lhe enviei, quando me adorar neste monte, após ter tirado o meu povo do Egito. Mas, mas, digamos que não creiam em mim, nem ouçam minha voz. E se disserem, o Senhor não apareceu a você? O que é isso em sua mão? Uma vara de pastor. Jogue-a ao chão. Viram aquilo? O Moisés precisa me ensinar esse truque. Estenda a mão e pegue-a pela cauda. Oh, Senhor, eu não sou bom com as palavras. E eu nunca fui, e ainda não o sou. Mesmo o Senhor tendo falado comigo, eu sou gago, e não consigo falar bem. Quem deu boca ao homem, quem decide quem fala ou é mudo, quem ouve ou é surdo, quem vê ou é cego, não sou eu, o Senhor? Agora vá, pois eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Moisés, Moisés, Moisés! Arão, meu irmão! Ah, que bom te ver de novo. Aconteceu a coisa mais incrível. O Senhor falou comigo, e me pediu para te ver. Deus me disse para ir ao Egito e libertar nosso povo. Temo não conseguir fazer o que o Senhor pediu a mim. Oh, grande e poderoso faraó. Dois pastores solicitam uma audiência. Dizem que representam os escravos hebreus. Devo mandá-los embora? O que será que eles querem? Não, isso me diferte. Deixe que entrem. Ah. O faraó os receberá. Por favor, tentem não sujar de lama a sala do trono. Poderoso e grande faraó. Fale alto, inseto! Oh, poderoso faraó, assim diz o Senhor Deus de Israel. Deixe meu povo ir e oferecer sacrifícios a mim no deserto. Quem é esse Senhor? Para que eu lhe obedeça. Não conheço o Senhor e não deixarei Israel sair. Acho que isso é um não. Tirem esses dois da minha vista. Para que ofereçam sacrifícios. Pastorzinhos, O faraó quer mandar uma mensagem a seus amigos hebreus. Pela sua insolência, vai aumentar a carga de trabalho dos escravos. Tenha um bom dia. Por que trazer ainda mais problemas para seu povo, Senhor? Por que me enviou? Agora você verá o que farei ao faraó. Por causa do meu grande poder, ele deixará meu povo partir e irá até mandá-los embora do Egito. Novamente nós pedimos poderoso faraó. Em nome do Senhor, liberte os filhos de Israel da escravidão. Novamente, eu digo não. E pode dizer a esse tal de Deus que faz exigências audaciosas que ele não tem poder no meu reino. Então, observe! Eu posso tentar meu truque de mágica. Tá bom. É isso aí. Mágicos? Uou! Os mágicos da corte fazem o mesmo que o seu deus. Eu nunca vi uma cobra comer a outra antes. Fora! E diga a seu povo que eu nunca os deixarei sair! Faraó, o Senhor, Deus dos Hebreus, me enviou para dizer, deixe meu povo sair para me adorar no deserto. Eu estou avisando, Moisés. não me faça perder a paciência, ou você e estes israelitas pagarão o preço. Então, que as águas virem sangue! eu vou me banhar no palácio hoje. até onde vai isso? Assim diz o Senhor, deixe meu povo sair para me servir. Nunca! Então, o Egito sofrerá ainda mais pragas. rãs, rãs, piônios, moscas, Morte dos rebanhos, feridas, deus, rãs, e e e grande isso. Campanhetos! Não! 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 Ó, Todo-Poderoso Rá, Deus do Eterno Sol, proteja-nos dos tormentos do Deus dos Pastores! Tá bom, isso vai mostrar para o Rá. Melhorou. Olá. Enviarei ainda mais uma praga sobre o faraó e sobre o Egito. O Senhor passará pelo Egito, e todos os primogênitos morrerão. Mas os israelitas passarão sangue de cordeiro nos umbrais de suas portas como sinal. O Senhor verá o sangue do cordeiro, e não passará por essas casas. Até o primogênito do faraó morrerá. Saiam! Deixem o meu povo, e levem todos os israelitas com vocês! Eu nunca vi tanta gente. Deve ter um milhão de escravos israelitas. Escravos não mais. Graças a Deus e a Moisés. Ele nos levará a uma vida nova. Meu Senhor, por que deixamos Israel ir? Escravos não dão ordens ao faraó. Eles devem pagar pelo que fizeram. Capitão, reúna o exército. Prepare todas as carruagens do Egito. Vamos esmagar a escória israelita. Desta vez, ninguém escapará. Como vamos chegar ao monte de Deus com o mar vermelho no caminho? O Moisés sabe onde está levando a gente. Então deve saber como chegar lá. Moisés, o faraó está a caminho com o seu exército. Agora complicou. Calma, tenham fé. O Senhor tem um plano. Você é... Não sabe qual é esse plano, sabe, Moisés? Não, ainda não. Mas sei que Deus sempre está conosco e nos mostrará o caminho. O que é isso? Não parem, homens! Eles estão encurralados no mar vermelho! Moisés, por que está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam a frente. Erga sua vara, estenda a mão sobre o mar e o divida. Uau, cara! Vocês estão vendo isso? Não, 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 não! Abre os israelitas que sigam com a gente. Amém! Isso é bem melhor que meu truque de mágica com cartas. Mas em nome dos deuses, o que estão esperando atrás deles? Não deixe nenhum israelita se queira escapar! Já passaram todos os israelitas? Eu espero que sim, porque o exército está chegando! Não deixe nenhum israelita se queira escapar! Quem diria que Deus escolheria um simples pastor para salvar os israelitas? Cris, está acontecendo! Estamos voltando! Isso foi... Incrível! A melhor aventura do Superbook de todas! De acordo? De acordo! Mas quer saber? Teve a melhor aventura com o gigante! E outra com espadas em chamas! Isso! Então ainda vai ter muitas aventuras! Mal posso esperar! Não falei isso? Vamos achar o Superbook para ele levar a gente em outra aventura! Superbook, cadê você? Cadê o Superbook? Ai, é impossível de achar! Ele só aparece quando quer! Superbook! Música Cristo morreu por mim na cruz E com poder ressuscitou Os meus pecados perdoou Vem ser Senhor, meu Salvador Vem mudar o meu viver Ajuda-me a ser fiel Vem mudar o meu viver Ajuda-me a ser fiel Cristo morreu por mim na cruz E com poder ressuscitou Os meus pecados perdoou Vem ser Senhor, meu Salvador Vem mudar o meu viver Ajuda-me a ser fiel Vem mudar o meu viver Ajuda-me a ser fiel Ajuda-me a ser fiel Ajuda-me a ser fiel Vem mudar o meu viver Ajuda-me a ser fiel 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 Pode acontecer aqui Vamos lá, imagine os mistérios que vamos desvendar Viva a emoção, ouça com coração É a palavra eternal, palavra para nós História, verdade e luz Onde brilha o amor, o amor sem igual O eterno amor de Jesus Então vem viver aventuras mil Experimentar histórias em fim Palavra que vive esta Superbook Olá, ceja já 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 Legenda Adriana Zanotto